Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Gustavo e você está no Papo de Obras, o canal para quem põe a mão na massa. E o nosso assunto hoje é reforma de cozinha. Eu vou passar aqui para vocês algumas dicas muito interessantes para uma reforma de cozinha rápido, fácil, barato, que cabe no seu bolso, você não vai precisar interditar a sua casa inteira para fazer. Então, antes de ir para o vídeo, que está top, deixa o like, fortalece o canal. Se inscreve no canal, ativa as notificações, você que chegou agora, porque esse canal é top, traz muitas dicas bacanas e eu sei que você vai curtir. Nessa cozinha, pessoal, foi feita uma reforma de dois dias, para vocês terem uma ideia. Dava em torno de dois metros e meio ou três metros de revestimento instalado. Então, foi usado um revestimento de pequeno formato decorativo. Vocês viram que até a paginação, a arquiteta cozinha bolou de uma forma que ficasse única, uma paginação um pouco diferente, para que a cliente tivesse uma exclusividade no projeto. E ficou muito bacana. Como eu disse, a reforma foi de dois dias apenas. Por quê? Em um dia, a gente foi e reparou, limpou tudo bonitinho, deixei organizado, instalei o revestimento. No outro dia, eu voltei e fiz o rejuntamento e o acabamento desse revestimento. E isso só foi possível por dois motivos. Primeiro, porque a gente usou uma argamassa de sobreposição e uma argamassa igual a Votomassa, que é parceiro aqui do canal, que tem uma secagem de 24 horas. Assim, eu consigo fazer num dia e rejuntar no outro, o que torna a reforma rápida. Então, essa é uma dica muito importante para você que quer fazer uma reforma básica no seu banheiro ou cozinha. As argamassas da Votomassa, parceiro aqui do canal, elas têm uma secagem de 24 horas e 10 anos de garantia. Isso é muito bom, hein? E como é uma reforma pequena numa cozinha, compensa para o cliente usar um revestimento um pouco mais caro, um revestimento decorativo um pouco mais bonito, com valor mais alto, porque tem mais qualidade, obviamente. E é pequeno o espaço, então dois a três metros ali e essa reforma já está resolvida. Assim, você economiza tempo, dinheiro e espaço. A cozinha não precisa ser totalmente revestida mais, até porque vai os armários, os planejados, que são móveis fixos, que não saem do lugar. E aí, você revestir por trás deles ali com o revestimento, o cara acaba não compensando. Então, uma dica interessante é revestir as áreas visíveis, as áreas que ficam à mostra, apenas, e usar o revestimento um pouquinho mais caro. Hoje se usa muito de revestir na cozinha somente aquela parede que tem em cima do balcão, como foi o caso dessa cozinha que vocês viram aí. E nos banheiros, somente a área de banho, do box. Aí o restante, usa um papel de parede, usa pintura, tá? Isso também é uma dica muito interessante para quem quer economizar aí na sua reforma. Então, uma dica muito interessante para quem quer economizar na reforma é revestir as áreas que são necessárias a usar um revestimento, tá? E aí você investe num revestimento um pouco melhor, um pouco mais caro, tá? Para que você fica também com um aspecto mais bonito e duradouro. Lembrando que tem que usar os materiais adequados e que a paginação precisa ser pré-definida, para que você não tenha surpresas ali na hora de escalonar os recortes, tá? Para isso é bom sempre contar com um bom arquiteto no projeto, beleza? E essa foi minha dica aqui para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Espero que deixem o like aqui, comentem a opinião de vocês. E se querem mais algum tema, deixa também aqui para mim nos comentários, beleza? Se inscreva no canal e ative as notificações, você que esqueceu lá no comecinho. E eu vejo você no próximo Papo de Obras. E aí 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 E aí